A Igreja Batista Nacional Central é missionária na sua essência. Ela nasceu a partir desse propósito e desde então não tem medido esforços para abrir novas congregações. A primeira congregação foi aberta em Santa Helena, ainda em 2007. O trabalho que começou pequenininho toma forma e agrada o coração de Deus com o pastor Juan Tessen. De volta a Rio Verde, foi a vez dos moradores do bairro Laranjeiras terem mais contato com a Palavra de Deus. A Igreja Batista Nacional Filadélfia foi aberta em 2008 e tem sido bênção para quem passa por ali. O pastor Suelo Santana está à frente dos trabalhos. São Simão, cidade que fica a cerca de 170 quilômetros de Rio Verde, no sudoeste do estado, também conta com uma congregação. A Igreja Batista Nacional Filadélfia de São Simão foi aberta em 2005, sob a direção do evangelista Francisco Neto. No bairro Vila Borges, em Rio Verde, foi aberta a Igreja Batista Semear. Hoje é o pastor Michael Anderson, que está à frente dos trabalhos em um dos bairros mais carentes da cidade. Em Oruana, abrimos a Igreja Batista Nacional Oruana. Em 2018, os cultos no templo começaram a ser feitos pelo pastor Célio da Silva. Este ano, unimos esforços e assumimos um trabalho no bairro Liberdade. E a Congregação Batista Nacional Manancial está sob os cuidados do pastor Sandro Campos. Atualmente, nossos olhos estão brilhando. Duas novas congregações foram abertas. A Igreja Batista Nacional Jatai deve ganhar forma, pois estamos alugando um templo. Os cultos estão sob a direção do seminarista Rafael Neves. Em Acreúna, a inauguração do novo templo aconteceu recentemente. A Igreja Batista Nacional de Acreúna funciona desde janeiro de 2019 com o pastor Marcos Brito. Estas são nossas congregações atualmente, mas outras duas já foram emancipadas. A Igreja Batista Nacional Betesda, do bairro Promissão, do pastor Robério de Souza, e a Igreja Batista Nova Salém, do pastor Rodrigo Correia, em São Paulo. E os trabalhos continuam. Nós temos um trabalho uma vez por mês no Urso. Temos um culto. Temos um projeto chamado Projeto Arte, que trabalha com crianças na rua, dando aulas de música e evangelizando as famílias. Deus, em sua infinita graça, nos proporcionou abrir essa congregação aqui nesse bairro. Um bairro simples, de pessoas simples, mas através dessa igreja nós temos alcançado vidas. Muitas pessoas têm recebido o poder de Deus e elas têm sido impactadas através das nossas orações, dos nossos jejuns. Nós temos estado aí junto com o pastor Antônio e sabemos que o Senhor tem um chamado grande para esta igreja, um chamado grande nas nossas vidas para esta igreja. Nós estamos vindo aqui, fazendo cultos, lá na casa do irmão Everton, da irmã Ludmila. Então, um trabalho embrionário, onde nós estamos apresentando a Igreja Batista Nacional para a cidade. Nós temos louvado ao Senhor pelo trabalho realizado na cidade de São Simão, esse trabalho que tem crescido para alcançar essa cidade para o Senhor Jesus. E temos visto como o Senhor tem abençoado essa obra. Deus tem abençoado o trabalho aqui, a Igreja Batista Filadélfia, né? A igreja está crescendo, as pessoas estão sendo salvas, nosso Ministério Infantil está uma bênção. O que Deus tem feito aqui está mudando a nossa região, através da Igreja Batista. Para levar a Palavra de Deus, é preciso também investimento. O programa de envio semestral, o PES, dá esse suporte aos evangelistas e pastores. Sua oferta financeira é fundamental para o desenvolvimento das ações. Eu posso falar por mim e pela minha família que essa ajuda nos ajudou a poder fortalecer a Igreja, nos ajuda muito na área financeira, o combustível, é um apoio para nós como congregação. Eu glorifico a Deus pelo projeto do PES. O PES acontece na minha vida e também de outros pastores, de outros obreiros, que são abençoados através desse projeto. Há um sustento, há um apoio para nós financeiro, para que a gente possa, da melhor forma possível, executar o plano do Senhor, o projeto do Senhor e alcançarmos vidas. As campanhas do PES acontecem duas vezes ao ano, em março e setembro. Nessa primeira etapa, em março de 2019, nós estabelecemos um alvo de arrecadar 50 mil reais e ele foi superado. Finalizamos com cerca de 60 mil reais em contribuições. Em setembro, nossa meta é superar ainda mais. A nossa igreja em Oruana, através do PES, tem se instalado ali naquela cidade e tem ajudado muitas pessoas. E o PES tem contribuído para que as portas desse local estejam abertas. Precisamos da sua contribuição, que você oferta. É muito importante para que vidas sejam transformadas, vidas sejam salvas, vidas sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor. O PES é importante para o sustento e também para abrir novas igrejas. Que tem sido um grande parceiro e tem viabilizado esse projeto aqui na cidade de São Simão. E nós estamos aqui felizes por tudo aquilo que o Senhor tem feito e eternamente gratos à Igreja Batista Nacional Central. Nós temos aqui na região de Rio Verde algumas igrejas que estão começando, né? E essas igrejas, elas precisam da ajuda do PES. O PES é muito importante, é um programa importantíssimo na igreja. Um programa importantíssimo para que outras igrejas, outras congregações, também possam ser abertas para a glória de Deus. O PES é muito importante, é um programa importantíssimo para a glória de Deus. O PES é muito importante, é um programa importantíssimo para a glória de Deus. E aí